Governo Federal determina prazo para que a Enel resolva problemas de fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Mais agilidade para concessão de benefício do INSS, parceria com os Correios, facilita a vida de quem precisa receber o chamado auxílio doença. E hoje tem Brasil no rumo certo. Confira uma reportagem especial sobre o programa Brasil Sorridente, que recebeu investimento recorde em 2024. E mais, vamos falar sobre turismo. A busca de estrangeiros pelo Brasil movimenta a economia com destaque para o setor de hospedagem. Terça-feira, 15 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula tem agenda intensa hoje no Palácio do Planalto aqui em Brasília. Além de reuniões com membros do governo, ele deve sancionar cinco projetos de lei. Vamos saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes, que já está por lá e conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Marcinha. Oi, Vanessa. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o dia do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto começa com a sanção de vários projetos de lei. A maioria desse projeto são ligados à cultura brasileira. Um deles institui a criação do Dia Nacional da Música Gospel. Um outro projeto de lei que também vai ser sancionado hoje aqui reconhece a festa do Sairé em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, como uma manifestação cultural brasileira. Há ainda a sanção de mais um projeto de lei que reconhece a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite como manifestações culturais da nossa cultura, da cultura nacional. E também uma outra sanção de um projeto de lei. Nesse caso, declara, escreve o nome do político e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, dentro do livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco e faleceu em 2014, vítima de um acidente de avião, inscrito, então, nesse livro dos Heróis e Heroínas. Também vai ser sancionado mais um projeto de lei. Nesse caso, o que declara que o educador Anísio Teixeira como patrono da Escola Pública Brasileira. Bem, ali, por perto do meio-dia, o presidente Lula começa a agenda de reuniões nesta terça-feira, as reuniões oficiais que vão ocorrer nesta terça-feira. Então, ali, por volta de 11h50, está previsto um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também o meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva. Os dois vão se reunir para discutir com o presidente o envio de um projeto de lei que aumenta as sanções penais para crimes ambientais aqui no país. Também, logo depois, meio dia e meio, está previsto mais um encontro do presidente Lula, mais uma vez com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, mas também com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério Souza, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. E às três da tarde, hoje, o presidente tem mais uma agenda. Dessa vez, é uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, uma terça-feira com uma agenda bem ampla aqui no Palácio Planalto, mas que nesta manhã vai ser marcada pela sanção desses vários projetos ligados à área cultural. Voltamos com você, Vanessa. Obrigada, Marcinha. Realmente, muitos compromissos do presidente Lula nesta terça-feira. E o assunto agora é a forte chuva que atingiu São Paulo na última sexta-feira e causou um novo apagão na rede de energia elétrica. Hoje, muitos moradores seguem sem esse serviço. O governo federal determinou um prazo de três dias contados desde ontem, segunda-feira, para que a Enel, concessionária responsável pelo abastecimento, resolva todos os problemas de interrupção na rede. E, olha, uma ação por dano moral coletivo movida pela AGU, a Advocacia Geral da União, contra a empresa, não está descartada. Três dias seguidos de apagão. Mais de meio milhão de imóveis no escuro. Assim foi a segunda-feira na Grande São Paulo. Só na capital paulista, mais de 350 mil propriedades ficaram sem energia nesta segunda. O problema começou na última sexta-feira após um temporal com ventos de mais de 100 quilômetros por hora. O evento climático atingiu São Paulo e municípios vizinhos. Na manhã desta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia informou que a Enel, responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, tem três dias, a partir desta segunda, para resolver os principais problemas. Ela só vai poder, ao final desses três dias, apresentar, se necessário, questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso, por fato superveniente. Mas, de uma maneira geral, ela tem que estabelecer, nos próximos três dias, a parte mais substancial da energia do povo de São Paulo. E na tarde desta segunda-feira, o governo federal anunciou outras medidas para evitar novos apagões em São Paulo. Foi criada uma força-tarefa envolvendo a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que vai cobrar as providências e o cumprimento das exigências. Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, o presidente Lula determinou que a CGU realize uma auditoria completa no processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O foco é a concessionária Enel e a gestão dos problemas causados no fornecimento de energia elétrica depois dos temporais que atingiram São Paulo no ano passado e nesse ano. Fiscalização e acompanhamento do que vai acontecer daqui para frente nesse processo para que as mesmas falhas não se configurem, para que de fato a empresa construa um plano de contingência eficiente e efetivo, faça os investimentos necessários e a ANEEL se municie do seu poder fiscalizatório, em conjunto com a Agência Reguladora do Estado, é bom que se diga, também faz a fiscalização dos serviços de energia elétrica nos municípios e que, em função de todo esse processo, emija, surja um novo modelo de fiscalização, um modelo de fiscalização mais eficiente e mais adequado. E também, eventualmente, se for necessário, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado pela administração pública pela má utilização dos recursos necessários para lidar com esse tipo de situação. Nesta segunda-feira, a Senacom notificou a Enel, exigindo informações e um plano concreto de trabalho para retorno da energia. Nos apresente o número de consumidores afetados, nos informe que canais de atendimento está disponibilizando à população afetada de São Paulo e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. Além da Enel, nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo. E por que nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo? Porque há episódios e essas companhias de concessão de energia elétrica, sempre em eventos como esses, apresentam esse motivo para demora no restabelecimento, que são as árvores que caem sobre a fiação. Então nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desses pontos críticos e que providências ela tomou e tomará em relação a isso. Já a AGU vai acompanhar o ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos. Nós estamos, como a Advocacia Geral da União, avaliando, diante da prática reiterada da Enel, a promoção de uma ação por dano moral coletivo, em razão de práticas reiteradas de infrações contratuais por parte desta concessionária de energia elétrica. Vamos falar agora sobre a situação ocorrida no Rio de Janeiro, onde foram notificados casos relacionados à transmissão do HIV por meio de transplantes de órgãos. O Ministério da Saúde está tratando do assunto, emitiu uma nota de esclarecimento e quem traz mais informações para a gente é a repórter Flávia Grossi, ao vivo, direto, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Esse caso foi descoberto no dia 10 de setembro, mas só teve ampla repercussão na mídia na semana passada. Seis pacientes contraíram o vírus da AIDS após passarem por transplantes aqui no Rio de Janeiro. Os dois doadores eram pacientes que tinham o vírus HIV. E o responsável pelo resultado desse exame, que deu falso negativo, é o laboratório PCS Lab Exame, que foi contratado pelo governo do Rio de Janeiro para participar aí do programa de transplantes do Estado. Ontem, a Polícia Civil realizou uma operação, prendeu dois sócios desse laboratório, que eram parentes do ex-secretário estadual de saúde, doutor Luizinho. Diante aí da gravidade desse caso, o Ministério da Saúde, ele tomou as seguintes medidas. Solicitou a interdição cautelar do laboratório, determinou que a testagem de todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro sejam feitas exclusivamente pelo Hemorrio. Ordenou ainda a retestagem do material de todos os doadores feitas pelo laboratório PCS Saleme. Determinou ainda que esses pacientes que foram contraídos pelo vírus da AIDS tenham amplo atendimento especializado e determinou uma auditoria imediata, urgente, no sistema de transplante do Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, garantiu a qualidade do transplante nacional, do sistema nacional de transplante. Vamos acompanhar um trechinho da fala dela. Reitero aqui o compromisso e as ações imediatas e todas as que forem necessárias para apoio a doadores, receptores e suas famílias, bem como para garantir a integridade, a transparência e a alta qualidade do sistema nacional de transplantes reconhecido por sua qualidade em todo o mundo. Temos aí, então, a declaração da ministra Nízia Trindade, garantindo e se comprometendo a ajudar, a dar um atendimento especializado a esses pacientes e assegurando a qualidade do sistema nacional de transplante. Vanessa, volto com você. Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o início dos testes aqui no Brasil da primeira vacina do mundo contra a ranceníase. Os estudos com a Lepvax serão conduzidos pelo Instituto Oswaldo Cruz. Essas pesquisas são financiadas por entidades filantrópicas dos Estados Unidos e do Japão. E no Brasil, contam com investimentos do Ministério da Saúde. Caso o resultado dos testes seja positivo, a nova vacina poderá entrar no calendário nacional de imunizações. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 245 mil casos de ranceníase nos últimos 10 anos. Veja a seguir. Parceria entre INSS e Correios facilita a vida de quem precisa do chamado auxílio-doença. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e olha, uma parceria entre o INSS e os Correios vai agilizar o processo de liberação do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A iniciativa prevê que o segurado dê entrada no pedido nas agências dos Correios e comece a receber o benefício sem a necessidade de perícia médica. O sistema chamado de Ateste Med permite aos segurados do INSS utilizar uma das 2.600 agências dos Correios espalhadas pelo país para dar entrada no requerimento de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A partir da análise documental, o acesso ao benefício já pode ser concedido, mesmo sem a realização da perícia médica. Com esse convênio aqui, a gente consegue dar uma grande amplitude para o serviço do INSS. E a gente sabe a dificuldade que existe nesse país, porque é fácil, às vezes, ministro, lá no Rio de Janeiro, as pessoas se dirigirem a uma agência do INSS, é fácil se dirigirem a uma agência do INSS em São Paulo, mas eu quero ver mesmo é atingir os rincões desse país. E eu acho que é lá que a gente tem que estar presente enquanto Estado. De acordo com o presidente do INSS, a capilaridade dos Correios vai permitir a qualquer brasileiro acessar os direitos previdenciários. Espero que essa esperança seja ampliada para outros serviços e ampliaremos para que todos os brasileiros alcancem esse serviço. Já fomos criticados, já fomos criticados, fomos criticados porque ao melhorar o serviço as pessoas usam mais e isso faz gastar mais. Isso é discurso cruel de quem está do outro lado do muro. Desse lado aqui, nós vamos buscar todos os brasileiros que têm necessidade e que têm o direito de ser atendidos. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, avalia que a agilidade do ateste médio vai diminuir a fila do INSS e trazer economia para todo o sistema. A gente tinha, em média, quando assumimos, no mínimo sete meses de espera entre o pedido do auxílio doença e a efetivação do pedido. Estamos, em média, durando 30 dias para se fazer o pedido e ter atendido. Em média, dura de 60 a 90 dias o benefício. Como antes você demorava sete meses para atender, mas os três, dois meses de benefício era um ano recebendo. Então, você é mais rápido, você faz isso em 30 dias, recebe de 60 a 90 dias, menos da metade do que a gente pagava. Ou seja, na hora que a pessoa mais precisa estar presente, é mais ágil e mostra eficiência. O Brasil vem promovendo reuniões multilaterais com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para incentivar práticas do chamado trabalho decente, aquele que não permite situações análogas à escravidão, trabalho infantil ou desigualdade entre gêneros. O objetivo é avançar na elaboração de políticas públicas que serão replicadas entre parceiros internacionais. A reunião trilateral entre a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Cooperação recebeu representantes de diversas pastas do governo federal para tratar sobre as políticas de trabalho e emprego, em especial projetos de erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo e a equidade de oportunidades e remunerações no mercado brasileiro, o chamado trabalho decente. A agenda do trabalho decente, por si só, ministro, já é bastante extensa, abrangendo amplo leque de assuntos, como o senhor mencionou vários, combate à pobreza, inclusão produtiva, prevenção e erradicação do trabalho infantil e forçado, formalização do trabalho, promoção do emprego entre jovens e dos empregos verdes, que é, enfim, uma novidade contemporânea, combate à discriminação, promoção da igualdade de gênero, promoção da igualdade de raça, promoção da igualdade entre etnias, entre outros muitos temas que dizem que ver com o exercício básico da democracia. Para promover o trabalho decente entre os parceiros que fazem parte do sul global, o Brasil criou uma aliança de cooperação multilateral entre as nações que fazem parte da OIT, e que também está empenhada na Aliança Global contra a Fome. Essa modalidade de cooperação tem permitido a capacitação de instituições públicas nacionais para interação com entes congêneres estrangeiros e a concepção de formatos inovadores de parcerias, favorecendo o estabelecimento, no âmbito do mandato da OIT, de uma rede global que reflete o compromisso do Brasil com a solidariedade internacional e a redução das desigualdades também no mundo do trabalho. Considerada pelos especialistas da OIT como um dos pilares da democracia, a segurança do trabalho, que foi um dos temas abordados na reunião, vem sendo afetada por uma onda de flexibilizações que atinge todos os países em desenvolvimento e que põe em risco as economias emergentes. O momento atual da atividade econômica se caracteriza pela insegurança no trabalho, não em segurança física em termos de possíveis desastres ou injúrias ou traumas, não, mas insegurança em termos de que ninguém sabe se amanhã tem emprego, está empregado e não sabe se continua empregado, pela flexibilização absolutamente descabida, sobretudo no mundo em desenvolvimento, das condições de trabalho. E o Brasil passou por um período caracterizado justamente por essa precarização e, felizmente, conseguimos interrompê-lo. A aliança global poderá dinamizar com novas parcerias, novas demandas e o trabalho de cooperação com essas instituições e ministérios aqui já vem realizando há anos. Trata-se justamente de valorizar a força da cooperação sul-sul e prioridade da luta contra a fome e a pobreza que estão no cerne da atuação de todos nós. O tema é economia, a proposta de reforma do imposto de renda não deve ser enviada este ano para o Congresso Nacional. Foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao participar de um evento em São Paulo nesta segunda-feira. No caso do imposto sobre a renda, os estudos são muito mais preliminares, dentro do governo e dentro do parlamento. Então, tem um trabalho a ser feito e nós queremos acertar. Nós queremos, tanto do ponto de vista do consumo quanto da renda, aproximar o Brasil com o que tem de melhor no mundo. Olhando para os nossos pares, olhando para a CDE de uma maneira geral, mas olhando para os nossos pares em particular, lembrando que nós temos as despesas contratadas e, portanto, a neutralidade da reforma tem que estar garantida para não ter nenhum risco fiscal associado nem ao imposto sobre consumo, nem ao imposto sobre renda. Então, o pressuposto da reforma é, um, para a reforma sair, ela tem que ser neutra. O ajuste fiscal tem que estar em outro lugar, tem que ser buscado de outra forma. A reforma, propriamente dita, tanto do consumo quanto da renda, tem que ser neutra. Senão, não passa. Não sei se será possível fazê-lo esse ano, até porque nós estamos com o calendário apertado e com tarefas inconclusas que nós gostaríamos de entregar esse ano, que é o programa do planejamento com a Fazenda de revisão do gasto. Fernando Haddad falou ainda que o governo pode rever mais uma vez a projeção para o crescimento da economia em 2024. Para o ministro, o Brasil deve crescer acima da média mundial neste ano. Ele também afirmou que é possível que o país mantenha um crescimento médio de 2,5% a longo prazo. Tem um conjunto de projetos de investimento que estão represados há muito tempo, com altas taxas de retorno, com oportunidades à vista de todos, com interesse internacional sobre o Brasil, sobretudo em função até dos problemas que o mundo está enfrentando. Certas regiões do globo passam a receber uma atenção especial e também em função de vantagens competitivas que têm a ver com a nossa matriz, nossa matriz produtiva em geral e nossa matriz energética em particular. Então, são circunstâncias que favorecem um olhar atento para a economia brasileira, que do meu ponto de vista, não tem porquê não mirar uma taxa de crescimento no mínimo equivalente à média mundial. Nós ficamos muito abaixo da média mundial por muitos anos. E eu penso que o Brasil pode, obviamente que não tudo mais constante, mas continuando uma agenda propositiva, nós podemos mirar uma taxa de crescimento média acima de 2,5%, sem nenhum risco, na minha opinião, de desequilíbrios importantes. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Padilha afirmou que a regulamentação da reforma tributária segue como prioridade deste ano. Padilha conversou com a imprensa após a reunião de coordenação política entre o presidente Lula, ministros e líderes da base aliada nessa segunda. Nos concentramos primeiro no debate do Congresso da reforma tributária, reforçando que a regulamentação da reforma tributária é uma grande prioridade do governo. Ela é muito importante para darmos mais um passo que sustente o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria da renda das famílias. O Brasil há 10 anos não vivia uma situação de poder crescer mais de 3% por dois anos consecutivos. Estamos confirmando cada vez mais a expectativa nesse ano de crescer mais do que 3%. Chegamos à menor taxa de desemprego desde 2012, ganho das famílias, maior aumento de renda das famílias desde 2012 também. E aprovação, regulamentação da reforma tributária é mais um passo. Como eu falei, para a sua implementação, que a partir de 2026 nem é decisivo a votação nesse ano, mas nós queremos concluir a regulamentação nesse ano e acreditamos que também é um compromisso, um objetivo do presidente das duas casas para terminar como um legado dessa presidência e do conjunto do Congresso. Veja a seguir, Brasil Sorridente, programa voltado para a saúde bucal, recebe investimento recorde em 2024. A gente volta já já. A gente volta agora falando de turismo. No Brasil, o setor tem mantido o aquecimento. Neste ano, até agosto, quase 4 milhões e meio de estrangeiros passaram por aqui. E uma das áreas que vem chamando a atenção é a hotelaria. Vamos ver. Esse hotel em Brasília está com mais de 80% dos quartos ocupados. O motivo são os jogos universitários brasileiros, que acontecem na capital. Shows e congressos também contribuem para o aumento da ocupação do estabelecimento. Mas, segundo a gerência, independentemente do tipo de evento, o gasto com diárias aumentou nos últimos meses. Independente de coisas pontuais, por exemplo, é um jogo ou um show, existe sim um aumento? Existe. Existe sim. Nós observamos isso através da diária média, que foi possível aumentar essa diária média e contar com que essas pessoas pudessem se hospedar nos nossos hotéis. Uma pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil mostrou que o mercado do turismo está mais aquecido no país, com crescimento na hotelaria. De janeiro a agosto de 2024, a taxa de ocupação de hotéis cresceu em média 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A região nordeste do país registrou a maior alta, de 8,1%. Já a norte, de 3,3%. Foram registrados aumentos também nas regiões sudeste e centro-oeste. A pesquisa também apontou que a diária média do setor aumentou 10,6%. O estudo levou em conta 537 hotéis de redes associadas, responsáveis por mais de 85.500 leitos. Além desses dados, a Embratur também destaca o crescimento do número de turistas estrangeiros no país. De janeiro a agosto de 2024, nós recebemos aproximadamente 4,4 milhões de turistas internacionais aqui no Brasil. Isso representa um aumento de quase 11% em relação ao ano passado. Ainda, esses turistas deixaram aqui no Brasil aproximadamente 4,8 bilhões de dólares. E muito disso fica nos hotéis, nas pousadas, nos resorts. Aproximadamente metade dos turistas internacionais fica em hotéis e resorts aqui no Brasil. Então, a gente está falando de aproximadamente 2 milhões de turistas ficando no nosso Parque Hoteleiro Nacional. Isso é muito importante para a geração de empregos e renda em todos os destinos turísticos do Brasil que tem um parque hoteleiro forte. E o fomento à economia local pelo turismo. A expectativa é que, além de ficar mais aquecido, o setor de turismo também atraia mais investimentos no país. Segundo o panorama da hotelaria brasileira, estão previstos investimentos de 8 bilhões e 400 milhões de reais no setor até 2028. Recursos que serão utilizados, por exemplo, para a expansão de hotéis, com mais de 21 mil novos quartos. Nós estamos investindo na parte de infraestrutura, tecnologia, treinamentos. Então, toda essa receita que aumenta, ela é reinvestida para que os nossos hóspedes possam ter o melhor serviço, ter a melhor estrutura. Vamos falar de um assunto importante agora, o combate à violência contra a mulher. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou para o programa A Voz do Brasil sobre a recente mudança da lei que aumentou para 40 anos a pena para o crime de feminicídio. Segundo a ministra, o problema deve ser considerado como de toda a sociedade para que seja enfrentado de maneira efetiva. Vamos ver. Para que nós possamos reafirmar isso para a sociedade, que não é aceitável, não é tolerável o crime de feminicídio. E é importante dizer que o crime de feminicídio é um crime evitável. E essa é uma característica importante do crime. Você não consegue evitar a briga entre duas gangues e um assassinato ali. Mas o crime de violência contra as mulheres, o feminicídio, você consegue, porque os sinais são dados o tempo todo. Ele vai ameaçar, ele vai bater, ele vai espancar, ele vai perseguir, que é o crime de stalker. Então, você vai ter vários sintomas e sinônimos de que ele, de fato, vai concretizar a ameaça. Nós queremos que não chegue ao feminicídio. Nós precisamos trabalhar com que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de violência. E aí, nós precisamos não só das atitudes, do investimento do governo, de serviços públicos. Nós precisamos que a sociedade se mobilize. Nós precisamos que as pessoas se metam. Nós precisamos que as pessoas façam alguma coisa. Então, o feminicídio zero é um pouco isso. Isso é para pedir para você que está me escutando, que você também é responsável pela vida dessa mulher. Se você sabe o que ela apanha, se você sabe o que ela sofre, liga o 190 ou liga o 180, mas faça alguma coisa. Então, a mobilização é com essa perspectiva. A violência não pode ser um problema das mulheres. Ele tem que ser um problema da sociedade brasileira. Tem que ser um problema dos homens brasileiros. E é por isso que nós fomos, por exemplo, para os futebóis, né? Nós fomos todos os estádios, nós acompanhamos os jogos, os times aderiram, os grandes times. Tem vários outros aderindo, porque isso vai fazer a diferença. E os homens falando com os homens e a sociedade dizendo que feminicídio, não. O programa Brasil Sorridente, que foi relançado no ano passado pelo presidente Lula, neste ano, já conta com um investimento recorde de mais de 4 bilhões de reais. Vamos conhecer um pouco mais sobre este programa no nosso quadro Brasil no Rumo Certo. O brasileiro voltou a sorrir. No maior programa público de saúde bucal do mundo, o Brasil Sorridente foi retomado em 2023 e mais recursos. Este ano, o programa recebeu o maior investimento da história, com mais de 4 bilhões de reais, 126% maior que o ano passado. Os investimentos garantem a contratação de equipes especializadas em saúde bucal, repasse para laboratórios regionais de prótese dentária, serviços de especialidades, além dos centros de especialidades odontológicas, que registraram um aumento de 188% dos repasses. No Brasil Sorridente, o atendimento começa pelo Sistema Único de Saúde e na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, postos de saúde e unidades odontológicas móveis. Um a um, os pacientes recebem um atendimento especializado e gratuito, como a pequena Agatha, que ficou livre da carie. Eu vim na escovação, aí eu vim procurar antes que ela começasse a sentir dor, ou qualquer coisa assim. Aí eu já vim procurar para tratar logo. Com 45% de cobertura da população brasileira, o Brasil Sorridente também faz atendimentos dentários mais complexos, como cirurgias e implantes de prótese dentária. O seu José, de 62 anos, voltou a sorrir depois de trocar todos os dentes. O meu atendimento quebrou todinho. Aí ia quebrando as pontes para o final, eu ficava só um pouquinho, aí teve que tirar todos. Não tem jeito. O tio que vinha correndo para o posto. Mas fui bem atendido, me atendeu muito bem. Agradeço muito a eles, meu atendimento foi muito bom. Ao completar 20 anos, o programa foi ampliado. Além dos atendimentos, o Brasil Sorridente também aplica flúor nas águas de abastecimento público. Investe em pesquisas e agora, com a Política Nacional de Saúde Bucal, é obrigatório os serviços odontológicos em todas as redes de atenção à saúde. A gente passou a ter também um cuidado em saúde bucal mais integral, fazendo com que o gestor federal, estadual, municipal, não possa mais não ofertar cuidado em saúde bucal para a população. Restaurações, distrações, de profilaxias, raspagens, né? Tudo que está na carteira de serviço, a gente tem rotineiramente o costume de oferecer à população. Mais do que cuidar da saúde bucal dos brasileiros, o programa também leva a felicidade. O programa, como já foi colocado aqui, criado em 2004, representou um grande avanço para o nosso sistema único de saúde e para a saúde da população. A realidade é que as pessoas gostam, sabe, de ser bem tratadas. As pessoas não se tratam porque não podem. Ninguém gosta de tabaguerba. Ninguém gosta de ter dente sujo. Ninguém gosta de aparecer feio diante dos outros. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera, não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Recupera a dignidade, o orgulho de ser humano. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.